Olá, bom dia! Para você que nos assiste aqui pela TVA, estamos começando mais uma edição do programa Conecta e hoje um dia bastante especial. Bom dia, Gisele Dalpiaz! Bom dia, Ariane! Bom dia a você que nos acompanha aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas redes sociais. Hoje um dia histórico e a TVA trazendo informações aqui sobre a sessão que inicia logo mais às 9 horas da manhã para o julgamento final do processo de impeachment contra o governador do Estado, né Ariane? Daqui a pouco, às 9 horas, os membros do Tribunal Especial de Julgamento, lembrando que são 5 desembargadores e 5 deputados estaduais, eles vão decidir definitivamente se houve crime de responsabilidade do governador do Estado no episódio da compra dos respiradores, 200 respiradores artificiais no valor de 33 milhões de reais da empresa Vegamed, compra que foi feita com pagamento antecipado, sem garantia de entrega e apenas uma parte muito inferior dos equipamentos chegou ao Estado e numa qualidade também inferior à contratada. Então os julgadores vão decidir se houve de fato crime de responsabilidade do governador nesse processo. Lembrando que o governador está afastado provisoriamente do cargo, na sessão anterior desse tribunal, eles decidiram a admissibilidade da denúncia, ou seja, a continuidade da investigação, então ele foi afastado provisoriamente, nesse momento quem assumiu o comando do Estado é a governadora interina, Daniela Reiner, e hoje então é esse julgamento definitivo, lembrando que são necessários 7 votos para que haja o afastamento definitivo do governador, caso contrário, ele retorna ao comando do Executivo. Então daqui a pouco a gente traz mais informações sobre... E vale lembrar que o Tribunal Especial vai ser transmitido pela TVA, também pelas nossas redes sociais, e o único presente, deve ser uma sessão virtual, o único presente será o desembargador Ricardo Resli. Lembrando também que esse processo é todo conduzido pelo Tribunal de Justiça, pelo presidente, o desembargador Ricardo Resli, ele que é o presidente do Tribunal Especial de Julgamento, e a Assembleia Legislativa, então, está cedendo o espaço e também fazendo a transmissão ao vivo, porque é uma informação, sem dúvida, de interesse de todos os catarinenses, então todo o julgamento vocês acompanham ao vivo, tanto na programação da TV, quanto no nosso canal da Assembleia no YouTube. Voltando para os assuntos exclusivos do Parlamento, essa semana nós tivemos a aprovação da redação final de dois projetos muito importantes. Exatamente, um deles é o projeto que prevê a isenção do ICMS para a importação e para o transporte de oxigênio hospitalar, tão necessário para os pacientes que estão aí em quadros mais graves, que estão internados e que precisam do equipamento para sobreviver. Então, essa proposta prevê a isenção do ICMS, facilita a aquisição desse oxigênio, e ela foi aprovada na sessão de quarta-feira, a redação final foi aprovada na quinta, e agora, então, a proposta está apta para a sanção do Executivo. Outro projeto aprovado, que também já está pronto para a sanção, foi apresentado pelo deputado Gisele Lopes, e reconhece, então, os eventos e as feiras como atividades essenciais, ou seja, libera o funcionamento dessas atividades durante o período de pandemia, lógico, e com regras. Entre algumas das determinações está o espaço com a reserva de 50%, capacidade mínima de 50% de pessoas, e, além disso, a definição de regras de todos os protocolos sanitários pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, é uma maneira de garantir o retorno dessas atividades, tem muitas pessoas que dependem do setor e que estão em momento de dificuldade financeira. Paradas há um ano, né? Exatamente, e, ao mesmo tempo, garantir um retorno seguro, né, porque toda responsabilidade nesse momento também é muito importante, tendo em vista que a gente ainda está no pico da pandemia, né? Vamos para as nossas redes sociais, chegando Rony Ramos. E aí, Rony, temos um deputado na rede essa semana, quem é? Exatamente, Ariane. Oi, Gisele, você que nos acompanha. Hoje, nosso destaque é o deputado Valdir Cobalchini, que fez um post no seu Instagram sobre dois projetos de lei da autoria dele que avançaram na CCJ. Um deles é sobre o turismo aqui em Santa Catarina, que ele pretende dar mais visibilidade aos equipamentos turísticos que estão espalhados pelo interior do Estado, e o projeto propõe aí placas de indicações turísticas em todas as regiões aqui de Santa Catarina. E também o deputado trata da criação de novas centrais hidrelétricas lá em Tangará, que tem o Rio do Peixe, ele está preocupado aí com questões ambientais lá na região. Então, se você se interessa aí pelo tema ambiental ou também de turismo, acessa lá o arroba Valdir Cobalchini e fique por dentro da atuação do deputado. É isso aí, daqui a pouquinho eu volto com mais novidades aqui das redes sociais da LESC. E tem uma estreia, né, Rony, de um programa importante, diferente, nas nossas redes sociais. Exatamente, é falando de novidade, aí a gente tem o E aí, Você Sabia Dessa? Que é um projeto aí novo das redes sociais, que é para falar de projetos de lei que viraram leis, né, foram apresentados aqui na Assembleia e impactam aí diretamente o dia a dia dos catarinenses. A estreia foi essa semana, na quarta-feira, está lá no nosso feed. A gente tem um trechinho, inclusive, né, do conteúdo, vamos dar uma olhadinha? Alimentar animais de rua é uma prática que muitas pessoas gostam de fazer, mas muitas vezes também são reprimidas ou chamadas a atenção. Para de dar comida para esse cachorro! Maravilha, agora vai encher de cachorro aqui na rua! E olha só, voltando aqui para o parlamento, falando da medida provisória que está sendo analisada, uma medida provisória que chegou aqui na casa pelas mãos da governadora inteirinha. Já passou? Não, chegou na casa na semana passada. Isso. E é uma medida provisória que prevê o ressarcimento a hospitais de Santa Catarina por despesas extraordinárias, ou seja, hospitais que tiveram que contratar mão de obra, contratar profissionais ou empresas terceirizadas para o fornecimento de mão de obra de pessoal para trabalhar na linha de frente da Covid-19. Então, essa medida provisória, ela prevê o ressarcimento válido para despesas ocorridas entre 1º de fevereiro e 19 de março, que é a data em que o Estado editou o decreto sobre o processo simplificado de apoio aos entes municipais e às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que atendem pelo SUS. Então, essa medida provisória prevê esse ressarcimento, uma forma de dar um incentivo, um fôlego para os hospitais que tiveram muitas despesas extras, principalmente com a contratação de profissionais para atuar na linha de frente da pandemia, tendo em vista o número elevado de pessoas que demandaram a estrutura dos nossos hospitais. Então, essa medida provisória, ela deu entrada aqui na casa, então ela vai começar a tramitar, ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças e ela tramita em regime especial, o que significa que terá uma tramitação mais célere, mais rápida, para que ela passe efetivamente a ter efeito de lei em Santa Catarina. Voltamos para as nossas redes sociais, GCL, vamos falar, Rony Ramos, vamos falar de recursos, uma novidade aí na Comissão de Transportes. Isso, são recursos, na verdade são cortes de recursos aqui para Santa Catarina, é um assunto que repetiu bastante essa semana, tanto aqui no plenário, quanto nas nossas redes sociais. É uma previsão de cortes aí na casa de 130 milhões de recursos do governo do Estado, quer dizer, do orçamento do governo federal, recursos da União que deixarão de vir para Santa Catarina. Os deputados da Comissão de Transportes fizeram uma movimentação com o Fórum Parlamentar Catarinense, esse assunto foi debatido, vai ser feita uma grande mobilização em Brasília, para que esses recursos não deixem de vir para Santa Catarina. A previsão é que seriam aplicados em obras de rodovias federais. A gente fez um post explicando bem certinho toda essa movimentação, está lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC, ou no facebook.com.br. Na verdade, os deputados estaduais encabeçaram esse movimento, trouxeram os deputados federais, a bancada federal, senadores, deputados federais, para ver todo esse movimento, então, para sensibilizar o governo federal, para se não reverter essa situação, pelo menos diminuir os cortes. Sim, foi feita uma audiência ampliada, com transmissão no nosso canal do YouTube, que teve bastante participação, as pessoas comentando e os nossos posts estão lá também. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Você acha que o governo está certo, está errado? A gente está no meio de uma pandemia, o debate também está nesse sentido, de onde devem ser aplicados os recursos, na saúde ou na infraestrutura? Então, a gente convida a você participar lá e acompanhar todos os nossos posts nas redes sociais, no arroba Assembleia SC, eu vou ficando por aqui. Bom fim de semana a todos e a vocês também, meninas. Lembrando que nas redes também vai estar atualizando todo o processo de julgamento, acompanhando o processo do início ao fim, né? Exatamente, hoje é uma sexta-feira importante, fique ligadinho aí também, especialmente no nosso Twitter, onde vão estar as informações bem fresquinhas daí. Agora sim. Perfeito, obrigada. Até mais, pessoal. Valeu, Rony, obrigada pela sua participação. E na próxima semana, muitas audiências públicas, instalação de comissões, é isso, Gisele? Exatamente, a gente tem duas audiências públicas que a gente já pode antecipar, previstas na programação da semana que vem. Uma delas será realizada pela Comissão de Finanças e vai debater a implementação de medidas de apoio às micro e pequenas empresas em razão dos prejuízos decorrentes da pandemia da Covid-19. Então, além da apresentação de projetos de leis, esses debates são muito importantes porque os deputados, eles recebem representantes desses segmentos e é aí que eles ouvem as principais demandas, as principais necessidades e intermediam, então, essas ações de auxílio. Então, uma dessas audiências está programada para quarta-feira, essa que vai debater aí o auxílio aos micro e pequenos empreendedores, quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui diretamente do plenário da Assembleia e virtualmente também, né, por conta da pandemia e com transmissão ao vivo da TV da Assembleia Legislativa. Outra audiência, que a gente já pode também dar uma antecipada, é na quinta-feira, dia 13, às 5 horas da tarde, uma audiência promovida pela Comissão de Educação e que vai tratar do projeto de lei que inclui os trabalhadores dessa área como grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. Essa é uma demanda que está pipocando há bastante tempo, né, os profissionais da educação já voltaram às atividades, então, há uma reivindicação, um movimento muito forte para que eles sejam incluídos no grupo prioritário da vacinação da Covid-19. E como você falou com relação à comissão, é a comissão mista que vai tratar da alteração no plano de cargos e salários do Magistério Estadual. Essa comissão vai se reunir, realizar a primeira reunião de instalação nessa semana agora, que vai iniciar. A reunião vai ser a quarta-feira, às 5 horas da tarde. E aí eles vão começar já nesse trabalho, nesse processo, para apresentar ao Executivo uma proposta que atenda os anseios dos profissionais do Magistério. Uma reivindicação antiga desses profissionais aqui no Estado. Exatamente. Lembrando que todas essas atividades vocês podem acompanhar no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, na TV, na agência também, as matérias completas, né, estão aí à disposição para quem quiser acompanhar. Ficelli, bom dia para você. O Conecta fica por aqui. Nós já estamos nos preparando para a transmissão ao vivo do Tribunal Especial do Impeachment do governador Carlos Moisés. Um bom dia para você, para você que nos assiste, fique conosco. Bom dia. O Conecta fica por aqui.